É, rapaziada, pense que é isso Chuva, noite de chuva hoje São exatamente meia-noite, 18 Quarta-feira, 7 de junho Aqui no Porto Agora tem mais um vídeo pra vocês Esqueci de me apresentar Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal Samuca FZ Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez Nos dê uma oportunidade Se inscrevendo E ativando as notificações Aí do canal, o sininho Quando você ativa o sininho, sempre você vai receber Um vídeo novo aqui do canal, beleza? O instagram samuca.jw Sempre deixo o link do instagram na descrição do vídeo Link para seguros viagens Link confiável, tá na descrição do vídeo também E o link pra conta da WISE Caso você não tenha criado ainda A sua conta da WISE, rapaziada Tô indo aqui segurando o sombrinho Como vocês podem perceber Hoje eu não tô utilizando o gimbal Porque tá chovendo também, né? Pra vocês verem como que é aí Uma noite De chuva Apesar que tá Apesar que tá leve a chuva ainda, né? Mas mesmo assim A gente tem que se proteger da água Essa noite De terça De quarta-feira Madrugada Iniciando a madrugada De quarta-feira No caso, né? Iniciando a madrugada De quarta-feira Olha A mulher passou Parece que Estava quase caindo da moto Vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Aqui um lugar que eu vi Que tava pregando currículo, né? Nessa data Que eu tô gravando o vídeo ainda, né? Talvez você pode estar vendo o vídeo Aqui daqui a uns Dez anos à frente Daqui a uns dois meses à frente Talvez não esteja pegando mais, né? Mas é isso Por enquanto A gente tá indo aqui De boa A chuva tá leve A gente não tá se molhando tanto ainda Ô chuvinha Eu sempre tô postando Alguns vídeos aqui Durante a noite No porto Que esse tipo de rotina Pode ser a rotina aí De várias outras pessoas Futuramente E atualmente É a rotina de várias pessoas De vários imigrantes Fazer percursos Durante a noite Até o trabalho também E tal E eu gosto de gravar Esse tipo de conteúdo Mostrando a realidade, né? Mostrando como que é Na prática aí A rotina aí De um imigrante Aqui em Portugal Apesar que cada um Tem uma realidade diferente Ó, esse local aqui Tem uma placa aqui Precisa-se Molhando o celular Eita Tá forte o vento, viu? O vento agora E a previsão é de chuva Até Até não sei que dias Até sábado ou domingo E a chuva é forte, parece Tá marcando chuva No caso Tá desculpando aí Eu acho que sim Até sábado mais ou menos Sábado ou domingo Essa base aí Sábado ou domingo Tá marcando Marcando chuva Aradas Aqui pela região Deixa eu ver se dá pra Foda-se Deixa eu ver se dá pra escutar aí A água caindo Mas creio que sim A água batendo no No guarda-chuva Aqui tem um nome diferente Guarda-chuva aqui Tem um nome totalmente diferente É a para Para a água Ou alguma coisa do tipo Mais ou menos Se não me engano Ó, essa Essa loja aí Me lembrou muito a serra Lá do meu avô Chiquinho Carneiro Tem uns vídeos também Correu lá na serra Lá no interiorzão Do Piauí Altas aventuras O pessoal não tá nem ali não Baladas vão aí pro ano Ah, se eu tivesse Tivesse turistando também Eu não tava nem pra água Nem aí pra chuva também, né Porque no caso aqui A galera que tá andando Na rua só Aqui assim Sem sobrinho Sem nada Grande parte Grande maioria Mesmo é Pra turistar E tal Tudo mais Outro senão, né A maioria que tá na rua Tá nesse horário aqui Realmente é Pra Pra turistar Então quem é turista Quem é turista aqui no porto Não tá nem aí pra Negóis de chuva Essas coisas não Se molha mesmo Entra na chuva Não tá nem aí Tem negócio com ele não Eles querem curtir Tá certo Tem que curtir, né Tem que curtir Ihuuu Que tal uma lagoa É Tem chuva, menino Tem que me preparar Mais pra essa chuva Tem que arrumar Uma bota pra mim De Uma bota aí Daquelas Bota aí Prova d'água No caso, né Tem que ser Porque se não Parceiro Molha mesmo Porque se não O cara vai se molhar A fonte Como é que tá a fonte aí Top Mais a fontinha aí O pessoal Deixaram um litro ali De Cerveja Bem em cima da Da fonte Da fontezinha ali Cara O pessoal Bagunça, hein Tem que Tem mais é que Preservar, né Essa é o que Galera Bebe Deixa o litro Jogado no chão Ali e tal Maior Sujeira Galera Pediu um Um roubeiro Aqui, ó Podia me levarem Também, né Pela na frente Dá certo Hoje Tem pouca gente Na rua, né Chuva, hein Que é o que Na chuva Ninguém quer ficar Não, compadre Na chuva Ninguém quer ficar Na chuva Não ficareis Deixa eu passar Logo aqui Opa Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui é Algum estacionamento É, estacionamento Aqui embaixo Nessa parte Aqui de baixo O vento está forte Noite no porto Com chuva Ainda pensei em vir Para outro percurso Mas eu disse Não, não vou arriscar Ir para um local Mais longo Com chuva Basicamente Aí eu vou me prejudicar Muito Me molhando, né Agora não Se tivesse um Um dia normal Sem chuva Eu iria passar Para outro local Totalmente diferente Fazendo a live Com o celular No gimbal Também Para não vibrar muito Mas é isso Vocês verem aí Como que é Mais um vlog À noite Aqui no porto E hoje Um dia específico Por baixo D'água Com chuvinha Boa Opa Opa Olha danado Molhou até minha mão aqui Sombrinho subindo Acho que molhou Até além do celular Oh Danado Vamos ver se eu passo Para aquele lado ali Acho que dá Acho que dá Foda-se O que o cara está fazendo ali É um cara bem ali Está rindo alguma coisa Que eu não sei o que é É isso Bora Vamos seguir Nosso caminho Que Que a gente ganha mais Chuva Basta de chuva Nessa madrugada Dia 7 de junho Aqui no porto Eu gosto desse tipo de vídeo Rapaziada Mostra a realidade Mesmo Mostra a realidade Esse dia Vou procurar Outro Vou estar procurando aqui Uns Quartos Para a galera Que está chegando também E é esse Tem que meter macho Nos trampos Arrumar uns Quartos Para a galera Que está chegando E tal Aquela coisa O cara não pode Ficar parado Isso aí Rapaziada E a obra Continua Da linha rosa Nova linha rosa Jardim do Carregal É isso rapaziada Muito obrigado A você que acompanha Esse vídeo Até agora Se você curtiu Esse tipo de conteúdo Se você curte Esse tipo de conteúdo Aqui no nosso Um vídeo do canal SamucoFZ Deixe aí um comentário Deixe sua curtida Também no vídeo Compartilhe esse vídeo Para os seus amigos Que ainda não conhecem Nosso vídeo de canal SamucoFZ Diretamente Do interior do Piauí Aqui para Portugal Mostrando sempre A realidade Do imigrante Tamo junto Forte abraço A realidade Que não é fácil Não é fácil Nem um pouco Que eu sempre falo Nos vídeos Não é fácil É difícil Mas vale a pena Você tentar Tamo junto Forte abraço É nóis E fui Deixa eu desligar Meu celular Senão vai descarregar Nesse período de chuvoso Tchau Tchau